se essa corrente vale dois amperes ele quer que eu acho que ele quer que você ache todas as correntes do circuito e ache também essa resistência bem ali assim e aí preparados uma duas meias já possui valendo pronto então vamos aprender vamos usar nossa tática certo tá nossa tática pronto então vamos lá por exemplo eu vou meter bem aqui assim ó aquele nosso famoso zero volt eu vou dizer que essa linha todinha é a linha que tem zero volt tá tá aqui tem zero né é aqui tem zero a meu amigo se aqui tem zero quando eu passar pela bateria bem aqui vai ter quanto aqui se aqui tem zero aqui tem quanto mais 90 volts que eu passei da bateria eu passei pela bateria do menos para o mais então aumenta 90 então se aqui tem zero aqui tem um potencial de 90 tá e aqui tem um potencial de 90 volts se aqui tem 90 quando eu passar por esse resistor vai diminuir quanto 15 vezes 2 30 vai diminuir 30 90 menos 30 a 90 menos 30 é 60 é então esse ponto aqui tem um potencial de um potencial de quanto 60 volts é o potencial dele 60 então olhe para esse resistor qual é a ddp em cima desse resistor 60 menos 0 a ddp em cima dele 60 menos 0 é 60 volts se eu sei a ddp e se eu sei a resistência como é que eu faço para achar o i a i é igual a a u sobre r né não i não é igual a u sobre r nesse resistor 60 dividido por 10 u sobre r 60 dividido por 10 é 6 ó acontece que o 6 é subindo ou 6 é descendo meu amigo tu se lembra que no resistor a favor da corrente o potencial diminui se a favor da corrente o potencial diminui ora o potencial diminui daqui pra cá renato brito pois então quanto essa corrente que ao se juntar com o 2 vai dar 10 você já vai descobrir que essa corrente aqui é quanto quanto mais 2 é igual a 10 8 ah então eu já sei que essa corrente aqui é 8 né ó é então se essa corrente é 8 eu consigo achar qual é o potencial elétrico bem aqui desse ponto porque eu sei que aqui tem 60 e quando eu vier daqui pra cá eu tô indo contra a corrente é contra a corrente aumenta quanto 3 vezes 8 24 aumenta 24 quanto é que é 60 mais 24 60 mais 24 é 84 a 84 então você já está vendo que esse resistor tá com a ddp de quanto em cima dele 84 menos 0 a ddp em cima desse resistor 84 menos 0 84 agora eu sei a ddp desse resistor e eu eu sei a resistência dele e eu quero saber a corrente dele a de novo é e é igual a u sobre r isso quanto é que é 84 dividido por 12 dividido por 12 ora como é que eu sei é 6 é não sei lá oito sete 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 é sete é sete rapaz e essa corrente que é 7 e essa corrente que é 7 é do potencial maior para o menor do 84 para o zero né porque no resistor a favor da corrente o potencial diminui 84 volts diminui para zero então 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 eu já sei que essa corrente é 7 mas aí eu te pergunto quanto é a corrente desse resistor que quando ela chegou aqui ó ela se dividiu veio 8 para cá e veio 7 para cá a minha amiga se veio 8 para cá e 7 é porque essa daqui era quanto ela era 8 mais 7 quanto é que é 8 mais 7 15 mentira 15 caraca então o senhor descobriu que essa corrente é 15 é se essa é 15 e essa é 2 ó caraca mas o professor é doido é e essa daqui é 2 ó então quanto é a corrente que passa pela bateria quanto é que é 15 mais 2 é 17 17 ó vala professor que loucura é renato brito como é que eu vou descobrir o valor dessa resistência r para você saber o valor da resistência r você vai ter que fazer o dividido por i né é qual é a ddp desse resistor aqui quanto é que é um lado tem 90 o outro lado tem 84 aí é né é pergunto pra ti quanto é 90 menos 84 é a ddp dele 90 menos 84 é 6 pronto olha aí a esse resistor está com uma ddp de 6 volts em cima dele e quanto é a corrente que passa por dentro dele é 15 e quanto é que é 6 dividido por 15 e e 0,4 então então a resistência desse danado vale quanto vale quanto 0,4 achamos todas as correntes achamos a resistência sendo que a gente não fez 10 equações e 10 incógnitas né isso tudo porque você usa essa nossa tática especial mete o zero e sai andando mete o zero e sai andando claro que eu passei duas horas explicando a técnica antes né aí na hora que a gente vai usar a gente consegue fazer com uma razoável fluidez né é massa ó é a gente consegue fazer com uma razoável né 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 Obrigado.